Quando você pega o seu cilindro, leva na retífica, vamos supor que você está colocando um pistão maior, falando de preparação de motores, tá? Ou até mesmo você tem uma moto original, aí você vai dar uma retífica nela. O que que é? Você tem um pistão standard, certo? Da medida original, você vai colocar um pistão 0,25, maior, 0,50. Então, esse pistão é direcionado a uma retífica, certo? E nessa retífica vai fazer o procedimento de retífica do cilindro, ou seja, para colocar aquele pistão maior ali dentro. Só que quando é feita essa retífica do cilindro, após a retífica é feito o acabamento, ou seja, é feito o brunimento do cilindro, que são pequenas ranhuras para a retenção do óleo. Por que que eu tenho que ter essa retenção do óleo no cilindro, dentro do cilindro? Por que? Quando eu tenho os meus anéis, eu preciso que, mesmo quando o óleo, quando eu tenho o anel raspador, que vai raspar o óleo para baixo, eu preciso que ainda tenha óleo na parte de cima para lubrificar os anéis de cima, certo? Os anéis superiores, para me ter uma durabilidade ainda nesse motor. Porque se eu não tiver óleo nessa região, os anéis vão ter um desgaste muito prematuro, pode vazar com pressão, e eu vou acabar perdendo desempenho no meu motor, certo? Então esse é o primeiro passo, que é entender o que é o brunimento do cilindro. O brunimento é como nessa foto aqui, está vendo esse acabamento que tem dentro do cilindro, ou seja, são pequenas ranhuras que armazenam óleo, como se fosse nesse desenho aqui. A gente tem o acabamento de brunimento, certo? Então a gente vai ter o brunimento, são várias ranhuras que são feitas, igual na foto, certo? E essas ranhuras, elas têm a função de armazenar óleo. Por mais que o anel raspador passe raspando o óleo do cilindro, ainda vão ficar pequenas quantidades, essas ranhuras são ranhuras microscópicas, tá pessoal? São bem pequenas mesmo. Então o anel, quando o anel raspador passa, vão ficar uma quantidade de óleo, uma certa quantidade de óleo, para ajudar na lubrificação dos anéis superiores. Só que o que acontece? O brunimento, ele tem um acabamento. Se o brunimento, ele for muito profundo, tá? Profundo o quê? As ranhuras do brunimento, tá, do cilindro, for muito profundo, o que vai acontecer? Acontece que eu vou ter um desgaste maior, certo? Nos anéis do pistão, certo? Eu vou ter um desgaste maior nos anéis. Além de ter um desgaste maior dos anéis, o que pode acontecer? Quando você faz um brunimento e as ranhuras são muito profundas. Além do desgaste, pode vazar com pressão e além de vazar com pressão, pode queimar óleo. Por que que pode queimar óleo? Porque vai ficar, os riscos são muito profundos, então armazenou uma quantidade de óleo muito grande e esse óleo vai ser queimado na condução. É como se você tem uma moto, um exemplo. Aí ela colou pistão ou com o tempo começou a fumar. O que que acontece com isso? Isso acontece devido a folga no cilindro. Quando acontece, ou nesse caso aqui de ranhuras, vamos supor que você tem uma moto e acontece de você colar um pistão, tá? Quando está acontecendo falta e colou o pistão. Por falta de lubrificação ali ou por falta de combustível mesmo no cilindro. O que que acontece? Vai riscar o cilindro, certo? Quando risca o cilindro, quando risca, acontece os riscos ali dentro do cilindro. Eu tenho um cilindro, certo? Eu não sei se você já pegou um pistão colado ou você já teve algum problema na sua moto que colou o pistão. Então, quando você geralmente vai pegar lá no pistão, o que que acontece? O pistão nessa região vai estar todo arranhado, arranhados bem profundos, nesse caso aqui, no pistão e no cilindro. Então, o que que acontece? Os riscos aqui que aconteceram são muito profundos. Então, essa quantidade de óleo que armazena acaba se queimando. Então, a moto começa a baixar o óleo, começa a fumar, a baixar com pressão, porque não faz uma vedação. O anel do pistão, ele não consegue fazer uma vedação. Então, quando eu tenho esses riscos muito profundos, eu vou ter todos esses problemas no motor. Como se fosse eu tivesse um motor que quebrou. Eu tenho uma moto preparada, aí o que que acontece? Eu fiz a preparação dela, colou o pistão, porque arranhou muito o cilindro. Ou pode ter acontecido de ovalizar, dependendo da temperatura, certo? Então, o brunimento do cilindro, ele não pode ser muito profundo. Esses riscos no cilindro não podem ser muito profundos, porque senão eu tenho esses outros fatores de queima de óleo, desgaste excessivo e também esse quesito de vazar com pressão também. Então, eu não vou ter um desempenho tão bom no meu motor, certo? Tchau, tchau.